E aí Efael Detona, mais uma pedrada hein filha da puta Eita, é o DJ GPL Atenção, olha só quem tá passando, é o esquadrão Esquadrão de vagabunda, não pode ver um paredão Que elas param pra jogar bunda Não pode ver um paredão, que elas param pra jogar bunda Não pode ver um paredão, que elas param pra jogar bunda Oi tem a Aline, a Carol, a Fernanda, a Thaís, a Júlia, a Vanessa, a Patrícia, a Sabrina, a Maria e Bruna Não pode ver um paredão, que elas param pra jogar bunda Não pode ver um paredão, que elas param pra jogar bunda Desce, desce piranhona, sobe sua vagabunda O grave vai batendo conforme a tua bunda Então vai, desce piranhona, sobe sua vagabunda O grave vai batendo conforme a tua bunda Olha o peito, olha o peito E aí, Rafael Detona? Mais uma pedrada, hein filha da puta? Eita, é o DJ JBL Atenção Olha só quem tá passando É o esquadrão Esquadrão de vagabunda Não pode ver um paredão, que elas param pra jogar bunda Não pode ver um paredão, que elas param pra jogar bunda Não pode ver um paredão, que elas param pra jogar bunda Oi tem a Aline, a Carol, a Fernanda, a Thaís, a Júlia, a Vanessa, a Patrícia, a Sabrina, a Maria e Bruna Não pode ver um paredão, que elas param pra jogar bunda Não pode ver um paredão, que elas param pra jogar bunda Desce, desce piranhona, sobe sua vagabunda O grave vai batendo conforme a tua bunda Então vai, desce piranhona, sobe sua vagabunda O grave vai batendo conforme a tua bunda Olha o peito, olha o peito Não para, 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 vai, joga o bumbum Esquadrão de vagabunda, não pode ver um paredão, que elas param pra jogar bunda Não pode ver um paredão, que elas param pra jogar, joga, 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 joga bunda É o faiu detonar na divulgação? Isso, a Globo não mostra É o faiu detonar na divulgação? É o faiu detonar na divulgação? É o faiu detonar na divulgação? É o faiu detonar na divulgação?